Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Eu estou passando aqui para esclarecer uma coisa muito importante que está saindo aí que o Minas me mandou embora. O Minas não teve culpa nenhuma disso tudo. E a culpa disso tudo foi da turma da lacração fazendo pressão em cima dos patrocinadores, que acarretou do patrocinador ameaçou o Minas de tirar o patrocínio, tanto do masculino quanto do feminino, e isso aí ficou insustentável. O meu diretor Eloy e o meu presidente Ricardinho fizeram o máximo para mim segurado na equipe, o máximo, fizeram o possível e o impossível. Infelizmente, o time não aguentaria perder tantos patrocínios assim e foi o que aconteceu, mas eles foram homens, são homens de verdade, de que eu respeito muito e admiro, tá certo? Não foi culpa deles não. Tamo junto, um abraço. Como vocês já devem ter visto nos últimos dias, após declarações homofóbicas, o jogador de vôlei Maurício Souza foi demitido do clube em que ele jogava, o Minas Tênis Clube de Belo Horizonte. O técnico da Seleção Brasileira de Vôlei, Renan Dalzoto, também declarou que não há espaço na Seleção Brasileira para profissionais homofóbicos. Tudo começou há algumas semanas, a partir de postagens do jogador com comentários homofóbicos nas suas redes sociais. O Maurício se incomodou com a representação, nome história em quadrinhos, de um personagem homossexual. Como se representar uma realidade natural e corriqueira fosse um problema. É o típico comportamento de pessoas preconceituosas que insistem na impossibilidade de representação de minorias, contribuindo assim para que persevere o preconceito. Mas o mundo, felizmente, mudou. Primeiro, o clube defendeu o direito do jogador de se expressar, mas se afastou de qualquer apoio à homofobia. Tirou o corpo fora. Depois, o jogador, por pressão do clube e dos seus patrocinadores, foi levado a se desculpar. Só que ele não fez isso, ele não se desculpou verdadeiramente. Ele gravou um vídeo reafirmando o seu direito a ter opiniões homofóbicas e pediu desculpas se alguém se sentiu ofendido. Enfim, ele foi demitido. Antes do clube tomar essa atitude, os patrocinadores do time de vôlei já tinham se posicionado. A Fiat e a Gerdau, cujos nomes aparecem bem na frente da camiseta dos atletas, exigiram o distanciamento das suas marcas desse tipo de comportamento. Grandes marcas que não querem ser associadas a valores que não representam o seu público ou grande parte dele. O poder do consumidor de construir o mundo que a gente deseja. E aí, claro, começou a gritaria nas redes sociais. O pessoal dizendo que o jogador estaria sendo censurado e perseguido e que a liberdade de expressão estaria em risco por conta de uma suposta patrulha progressista. Vamos lá, pra começar. Ninguém foi censurado, tá? Ele falou o que quis, não foi? Ele fez o post, depois ele reafirmou o próprio direito no vídeo que era pra ser de desculpas e depois ele sofreu as consequências pelo que ele falou. Como acontece há muito tempo. Ninguém nunca pôde falar o que quisesse e não sofrer nenhuma consequência. Isso não é de hoje, gente. Ninguém inventou essas consequências especialmente pro Maurício do vôlei. Na hora em que você decide emitir a sua opinião, você tem que estar preparado pras consequências da emissão da sua opinião. Por exemplo, você pode mandar o seu chefe a merda? Pode. Ele pode te mandar embora. Você pode ofender alguém? Pode. Mas quando você ofende alguém, essa fala pode gerar consequências cíveis e criminais. Pra gente não entrar direto no crime de racismo ou na homotransfobia, crime equiparado ao de racismo, eu vou citar aqui os crimes contra a honra. Você fala o que quer e ofende alguém. Pronto. Existe o crime de injúria, por exemplo. Você imputa falsamente alguém à prática de crime. Tem calúnia. Saiu por aí espalhando algo que ofende alguém. Difamação. Vocês estão vendo que as consequências relacionadas ao que a gente diz são mais comuns do que a gente pode imaginar, ou do que imagina essa galera aí, enfim. Ou do que oportunistas, né, dizem. E aí o mundo evolui, ainda bem. E num mundo que escravizou pessoas negras, onde existiu o holocausto, onde pessoas LGBTQIA+, sofrem violência apenas em virtude da sua identidade, a gente enquadrou o discurso que ajuda a manter vivas as violências reais e simbólicas num tipo penal imprescritível, o de racismo. Pode falar o que quiser, mas se descumprir a lei, vai enfrentar as consequências. Ou será que esse pessoal quer que a lei não valha pra eles? A título de informação aqui, em 2019, as condutas homofóbicas e transfóbicas foram igualadas aos crimes de racismo por decisão do STF e o Supremo Tribunal Federal. Aí vocês vão me dizer, mas Gabriela, o Maurício não sofreu sanções judiciais, ele foi demitido. Esse é o absurdo. Ah, é? Eu acho curioso que esse argumento venha geralmente travestido de defesa da liberdade. Vamos lá. Eu, dono de uma grande empresa, decidi patrocinar um time de vôlei. Eu posso gostar do esporte, querer valorizar os nossos atletas, mas como empresa que eu sou, eu objetivo o lucro. E por isso que, como contrapartida do patrocínio, eu peço pra que a minha marca fique ali estampada, bem na camiseta dos jogadores, bem visível. Como contraprestação do patrocínio, eu recebo divulgação, propaganda. Eu, dono dessa empresa, vou querer minha marca estampada no peito de um atleta preconceituoso? Eu, particularmente, não quereria. Por convicções pessoais, em primeiro lugar, e por considerações comerciais também. Num mundo que, repito, ainda bem, consumidores repudiam o preconceito, eu não vou querer ver minha marca associada com qualquer um. E aí, o pessoal da liberdade pro empreendedor quer limitar o poder de decisão da empresa só pra própria imagem? Ou do clube em relação aos seus atletas pra não perder o patrocínio? Quer dizer, eles querem liberdade ou eles querem se impor sobre todas as outras pessoas? A liberdade é só pra eles. As grandes empresas estão cada vez mais ligadas ao conceito de ESG. Eu não sei se vocês já ouviram falar dessa sigla, se ainda não, é bom pesquisar. Dá um Google aí. A sigla representa Environmental, Social and Governance, ou seja, consciência ambiental, social e de governança dentro das suas instituições. Esse é o futuro das empresas responsáveis, que se veem como atores engajados na sociedade e não apenas como fornecedores de bens e serviços. O consumidor tem a liberdade pra consumir segundo os seus critérios e valores. Do mesmo jeito, empresas privadas têm liberdade pra cancelar patrocínios que atentem contra os seus interesses. É isso, gente. É liberdade. A turma do preconceito fala em liberdade, mas quer, na verdade, eles é que querem patrulhar o comportamento alheio, pra impor o seu pretenso direito de propagar ódio. Não importa o que querem os consumidores ou as empresas, importa só o que eles querem. Além de preconceituosos, eles são mimados. Eu digo pra vocês que essa turma que reclama de mimimi é a mais mimizenta. Pode contar. A liberdade de expressão e de pensamento são direitos garantidos pela nossa Constituição Federal de 88, inscritos nos incisos 4 e 9 do nosso famoso artigo 5º. Mas essas liberdades nunca foram ilimitadas como nenhuma outra liberdade é absolutamente ilimitada. Não existem direitos absolutos. No famoso caso Elvanger, em que um editor de livros nazistas foi condenado por crime de racismo, que chegou ao Supremo Tribunal Federal em 2003, o voto do ministro Maurício Correia foi explícito. O Elvanger argumentava pela sua liberdade de expressão pra exprimir ideias nazistas. Mas o ministro Maurício Correia foi claro em afirmar que o texto constitucional não ampara atos discriminatórios de qualquer natureza. Um direito individual não pode ser utilizado como escudo pra uma conduta ilícita. O direito à livre expressão encontra limites no próprio texto constitucional. Racismo e a equiparada homotransfobia são crimes. Naquele caso de 2003, o ministro Maurício Correia entendeu que o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana deveria prevalecer, e deve mesmo. Como afirmou o ministro Celso de Mello, no mesmo caso, o direito à livre expressão do pensamento não se reveste de caráter absoluto, pois sofre limitações de natureza ética e de caráter jurídico. Os abusos no exercício da liberdade de manifestação do pensamento quando praticados legitimarão sempre a posteriori, ou seja, posteriormente, a reação estatal, expondo aqueles que praticarem as sanções jurídicas de índole penal ou de caráter civil. E também, como vocês viram, consequências no setor privado. O mundo evolui e com ele a mentalidade dos consumidores que orientam as decisões estratégicas das empresas. Sejam bem-vindos! Legenda por Sônia Ruberti